Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Se você pensa que você vai ficar doente, você vai ficar doente. Se você pensa que você vai à falência, você vai à falência. Se você pensa que você vai fracassar no exame, você vai fracassar no exame. Então, gente, a preocupação em geral, ela é muito perigosa e ela quase vira uma profecia, ok? Mas isso também acontece na saúde. Olha, quando você estressa, tem um órgão aqui embaixo, em cima do rim, chamado suprarenal gland, é pequenininho. E ele tem só um propósito, ele cria cortisol. E aquele cortisol importante, fugir daquele pastor alemão que vai morder a sua cara. E eu já vi ouvir mães levantar o carro inteirinho para salvar a criança. Como é possível? Esse hormônio chamado cortisol, ele dá essa força incrível. Mas ao mesmo tempo, então tem esse lado de benefício, mas ele também tem um lado terrível. Ele deixa a pele fina, o termes fina, e você fica toda enrugada, envelhecida. Ele ataca todos os seus órgãos. Por exemplo, ele funciona no Parahippocampus, no seu cérebro, a área de memória de curto prazo. E você começa a perder a memória, gente. Ele funciona no seu coração, e ele é ruim para o seu coração. Ele fala que você ganha peso, cortisol muito conhecido, na causa do ganho do peso. Então, gente, eu vou dar uma dica super simples hoje, de como... Porque as melhores ideias são as ideias simples, né? Então começamos na meditação. Sabia que meditando... Olha, eu não quero forçar a turma entrar nas artes marciais, mas Kung Fu, Taekwondo, enfim, muitas dessas artes marciais bem antigas. Na minha classe, por exemplo, eu estou agora fazendo teste para o terceiro grau, Taekwondo e Hopkido. Nos meus... Olha, eu comecei quando eu tinha 15, agora eu tenho 50. Então, nos meus 30 anos... Nos meus 30 anos... Desculpe, meus 40 anos de artes marciais, eu... Uma parte que foi muito importante para mim é a meditação forçada. Então, cada classe de Taekwondo, Klaus faz o alongamento, e depois você medita. Você é forçado a meditar. Que inteligente são esses mestres, esses senseis. Porque isso não só é bom para a mente, organizar a mente, digerir as experiências da vida, e retirar dessas experiências a lição que Deus estava tentando ensinar para nós, mas... E acalmar o espírito, acalmar o corpo, porque nesses momentos, você está bem calmo, que você consegue influenciar o subconsciente. Por exemplo, sou vencedor. Vou passar aquele exame. Vou escrever aquele livro. Vou abrir aquela loja. Vou ser bom pai. Vou ser bom patriota. Então, são naqueles momentos, quando a pressão baixa, você está calminho, que você consegue influenciar o subconsciente, o subconsciente, que é muitíssimo importante. Então, meditação, gente. O que é meditação? Sente em uma posição confortável, boa postura, fecha os olhos, concentra um pouquinho na respiração, e faz o seu corpo baixar a respiração. Então, você está nervosinho? Se fazer isso, e livra o seu cérebro de qualquer pensamento, deixa completamente aquela tela da sua mente vazia. isso é meditação. Agora, eu vou dar um exemplo como a religião também funciona. Estudo após tudo demonstrou que religiões, a oração na religião, especificamente a oração na religião, é muito boa para a saúde, física e mental. Abaixa a pressão? Então, gente, ela combate o cortisol, que eu acabei de falar, é o pior inimigo do médico. Ok? Causa problemas de circulação, problemas do coração, problemas respiratórios, por exemplo, asma é psicogênica, é uma doença verdadeira, mas ela vem do stress. Ok? Ela causa problemas com sangue, problemas músculos, esqueletais, por exemplo, ou problemas com dor de pescoço, enfim. Aí, o pior, através de tudo, ela causa problemas no ganho do peso e outras áreas como o envelhecimento. E a pessoa simplesmente não sabe. Então, gente, resumindo, não vamos descontar a meditação. Vamos tentar meditar todos os dias um pouquinho. Só um momentinho, com os olhinhos fechados, especialmente antes de dormir, e com os tacos de manhã. Ok?